Fala galera, como é que vocês estão? Beleza, meu nome é Matheus e hoje, pessoal, eu quero trazer mais um conteúdo de Natal aqui pra vocês, né? Eu já havia gravado o vídeo sobre a casa do Papai Noel e a história dele e hoje eu quero trazer pra vocês como pegar o presente do Papai Noel, né? Uma vez por ano ele aparece aqui em Thais, né? Aqui na loja, no bar do Frodo, né? E você pode pegar um presente com ele, tá? Um puxar apenas e uma única vez. Então vamos aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vamos chegar aqui e falar hi pra ele. Aí ele fala, né? Merry Christmas e a gente pode falar present. E aí, olha só, ele deu o nosso presente, né? Here's your present. Enjoy. Vamos ver o que a gente ganhou aqui, né, galera? A gente ganhou 10 candy canes e um Green Christmas Bundle, né? Que contém uma decoração de Natal aleatória, né? Então deixa eu pegar aqui, abrir pra ver o que tem. E olha só, a gente ganhou aqui, ó, algumas coisas, né? Como um gingerbread man, 15 candies, 20 cookies, 10 oranges e 5 red apples. Ah tá, e um cartãozinho aqui também, né? Christmas card e Christmas garland, né? Essas Christmas garland a gente pode colocar aqui, ó, na parede, galera. Olha que legal. Aí dá pra gente colocar na nossa casa. E no cartãozinho de Natal, né? Quando você toca ele, ó, aparece a musiquinha de Natal aqui. Bem legal, né, galera? Tem chance de vir outras coisas, tá? Coisas um pouco melhores. Então, no meu caso, eu não tive essa sorte, mas é isso aí, galera. Eu queria que vocês vissem isso, tá? Quem ainda não pegou, venha pegar, tá? Ele já vai sair aqui no Natal. Então, quanto antes vocês virem pegar, melhor, tá? Então, era isso que eu queria trazer pra vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, Feliz Natal pra vocês e até a próxima. Tchau, 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 tchau.